Três homens foram presos por terem tentado matar um outro homem que furtou uma bandeja de linguiças. É isso mesmo, você não entendeu errado não. Dois presos já eram velhos conhecidos da polícia. Quem conta tudo pra gente é a Maíra Guedes. É história estranha, né? Mas é isso mesmo que aconteceu, viu Nicole? Pro pessoal entender como é que essa história se desenrolou, foi o seguinte. Um homem, de acordo com a polícia, é usuário de drogas, foi até um comércio da região e furtou uma bandeja de linguiça. O dono do comércio viu nas câmeras ali de segurança o que havia feito, identificou o homem, localizou onde esse homem estava e aí ele foi atrás de dois conhecidos lá de Sobradinho, que são traficantes de drogas. E aí combinou com eles pra dar uma lição nesse homem que acabou furtando a bandeja de linguiça. Um dos traficantes atraiu esse homem, né, para a boca de fumo e aí chegando lá, todos eles bateram nesse homem com um taco de beisebol. Ele ficou bastante ferido e aí o caso chegou à polícia. A polícia conseguiu identificar o comerciante, conseguiu identificar os traficantes e aí quando chegou na delegacia viu que esses dois traficantes inclusive já eram velhos conhecidos com várias passagens pela polícia. A gente, Nicole, conversou com o delegado responsável por essa investigação e é essa entrevista que a gente acompanha agora. Durante as investigações foram identificados os dois traficantes e o comerciante, tendo a justiça decretada a prisão de todos eles. Os dois traficantes já são velhos conhecidos da polícia, tendo respondido por vários outros crimes. Já o ladrão responderá por tentativa de furto. Que história, hein, hein, Maíra? Obrigada aí pelas informações.